A Luciana investiu nos ponchos com essas peles sintéticas e só esse friozinho dos últimos dias, considerado ainda pequeno, fez com que ela vendesse quase todos. Acredita que eu já não tenho quase nada no estoque, mal chegou, aí a nossa modelo fez a divulgação, que fez o provador pra mim. Esses ponchos mesmo, por exemplo, eu só tô tendo umas três peças na loja, já vou ter que pedir reposição. Karine foi uma dessas que apostou na peça, que ela achou confortável, além de bonita, claro. Dá pra usar tranquilo, porque você vai esquentar, você não vai ficar nem com frio e nem com calor, vai ficar com uma temperatura agradável e é perfeito pra combinar com qualquer tipo de roupa. Tem anúncio de que uma frente fria deve chegar em Goiás nos próximos dias, mas goiano que é goiano, espera, pra só então ir atrás de roupas mais pesadas. A Laysa, por enquanto, está em busca só de um conjunto de moletim. Ele esquenta um pouco, mas nem tanto, aí dá pra passar até o dia com ele, que não vai ficar muito quente. Em Goiânia, ainda não fez tanto frio, mas isso não foi nenhum obstáculo para as vendas. Muitos clientes estão vindo do interior, como as cidades de Jatai e Rio Verde, que tem temperaturas mais amenas. Mas boa parte vem mesmo de outros estados, como o Mato Grosso. E, por exemplo, aqui a Franciele veio de Minas Gerais reforçar o estoque de roupas de frio pra loja dela, que fica lá em Ituiutaba. Agora, festas acropecuárias, né, vende bastante o tricô. Essa moda aqui é bastante bonita, né, que é do inverno. Apesar de Goiânia ser uma cidade quente, acabou se tornando uma grande fornecedora de moda inverno para muitas regiões do país. Primeiramente pelo custo, né, pra vir aqui é bem barato e rápido. A Tatiele percebeu isso e montou uma loja com tricô, que vende durante todas as estações. Ela também trabalha com uma grande diversidade de fios. Com fio Rayon, fio Amparo, fio Mousse, que é o que nós trabalhamos aqui, com variedades de fios. Então, sai bastante esses modelos, principalmente nessa coleção de outono e inverno. Esse conjunto que ela veste é de fio Rayon, é campeão de vendas da meia estação. Mais um exemplo de roupa que sai de Goiás e ganha o país independente da temperatura. Essas peças mais leves dá pra todas as estações, né. Tanto no verão, que é aquele clima mais fresquinho, que é a noite, né, é mais um pouco fresco. Tanto pra coleção, pro tempo mais frio mesmo. Dona Zelinda é de Ribeirão Preto. Gostou das roupas de frio de Goiás. Prefere ficar prevenida, ao invés de esperar a previsão do tempo se concretizar. Geralmente acontece isso. Quando o frio chegar, eu já tô pronta. Tchau. Tchau.